Cantar pra vocês começaram bem novinhas, né? Como é que foi? Então, a gente começou com 5 anos de idade. Na verdade, eu comecei primeiro. Eu cheguei na minha mãe e eu comecei a cantar pra ela. E eu falei, nossa mãe, eu sei cantar. Olha aí, essa é a ideia, com 5 anos de idade. E eu peguei e me inscrevi no festival e eu até cantei uma música da Rouge. Nossa, da onde que eu tirei? Bom, aí depois lançou a novela favorita, que tinha a Patrícia Pilar e a Cláudia Raia cantando Beijinho Doce. E a gente viu que tinha possibilidade de a gente fazer uma dupla. Então, a gente se inscreveu no festival e cantou Beijinho Doce. E a gente ganhou, então a gente não parou mais. E assim, deu tudo certo. A galera lá da nossa cidade começou a compartilhar legal. Mas nessa fase, vocês já gravavam? Já cantavam lá pela região? Então, quando a gente criou o canal, a gente começou. Fazia barzinho. Uns meses. É isso aí. E aí, os meses depois, a Lobos, que é do Conrado Alexandre, o Bruno Barret, que é a escritório, né? Eles entraram em contato com a gente. A gente soube que era isso mesmo, que a gente tinha que seguir. Porque tudo era uma brincadeira que a gente estava fazendo. E aí, vocês nem acreditam hoje, assim, tentando fazer shows, que é trabalho mesmo, estão jalando, que as meninas estão jalando, fazendo shows, cantando. Mas como que é, assim, quem descobriu o que poderia compor? Foi a Júlia ou a Rafaela? Olha, a gente foi para a Goiânia, tipo, uns três meses lá. E quando a gente chegou lá, a gente tinha que fazer uma oficina que tem um produtor e tal. E a gente aprendeu, tipo assim, aprendeu ou não, a gente descobriu que a gente tinha essa facilidade de compor.